Pois o Jornal da Pampa de hoje começa com um caso impressionante de uma criança que foi sequestrada durante um assalto na região metropolitana no domingo. A polícia já tem as características do homem que roubou o carro com a criança dentro. O caso aconteceu em São Leopoldo, quando a mãe chegava na garagem. Em depoimento à nossa equipe, ela revela os momentos mais tensos que viveu na hora do assalto. O roubo do carro aconteceu nesta rua, no centro de São Leopoldo, ao meio-dia de domingo. Viviane estava no uno da família com a filha caçula de um ano e três meses. Ela parou no portão da garagem quando foi surpreendida por um assaltante. Viviane lutou com o homem, tentando retirar a filha da cadeirinha. Eu entrei em luta com ele, tentando tirar a chave dele, falando com ele que a minha filha estava no carro. Eu quero tirar a minha filha e ele me empurrando e a gente brigando ali. Ele acelerou o carro, deu uma ré e eu caí em movimento do carro, caí no chão. Eu saí correndo, fui até a esquina, vi o carro indo, minha filha gritando, eu ouvia minha filha gritando, ela estava acordada. E ele foi assim, nem aí. O assaltante fugiu em alta velocidade e Viviane saiu correndo atrás, pedindo ajuda a outras pessoas. Ela relata os momentos de tensão. Bater o carro, que era a minha preocupação, era ele, do jeito que ele estava louco, né? Bater o carro, capotar, sei lá, né? E a dor maior foi ver minha filha gritando e eu não poder estar ali com ela, né? Uma hora e 40 minutos depois da fuga do bandido, o veículo foi encontrado aqui nesta rua, abandonado, com a criança dentro. A criança não sofreu nenhum tipo de ferimento. A vítima acredita que o bandido fugiu utilizando o transurb até Novo Hamburgo, pois foi na cidade vizinha que foi vendido o celular roubado. O mais provável é que ele, após a prática do roubo, tenha percebido a presença da criança no banco de trás e, diante dessa circunstância, tenha pensado que seria melhor abandonar o veículo sem levar para um lugar desconhecido, né? Soldados da Brigada Militar registraram a hora em que a criança foi encontrada e entregue ao pai, no momento de muita emoção. A polícia já tem imagem de câmeras de segurança e busca mais pistas. A mãe faz um alerta sobre o perigo de deixar a criança dentro do carro. Sempre cuidar, entrar e sair, olhar bem, né? Não facilitar, eu facilitei e deixei a porta aberta, né? Agora eu aprendi, na hora que eu saí, não vou deixar a nenê no carro jamais. Saiu do carro, tira a nenê. Teve um final feliz essa história, né? Felizmente. Teve um final feliz essa história, né?